Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, hoje, quarta-feira, nossa aula de língua portuguesa, nossa aula de português, certo? 10 do 2 de 2021, tá bom? Então, Tiana vai pedir que vocês peguem o caderno de português e vamos ficar atentos, tá certo? A nossa aula de hoje. Na nossa aula passada de português, ontem, nossa aula Tiana trabalhou com vocês os dígrafos. Vamos relembrar, gente, o que são os dígrafos? São duas letras que, juntas, elas emitem um único som. Como, por exemplo, carro. O R e R são duas letras, mas quando a gente diz carro, a gente emite apenas um único som do R. Não é isso? Eles se juntam e emitem um único som. Certo, gente? Então, trabalhamos os dígrafos, certo? Já sabemos. Então, agora, vamos trabalhar outro assunto. Um assunto, Tiana, que parece muito fácil, mas que se você não prestar atenção aos detalhes, vocês se confundem. Tia, a senhora tá falando de quê? Eu estou falando de... Presta atenção, não escreve, tá? Palavras... Palavras com M ou N. Parece um assunto muito fácil, mas que se não ficarmos atentos a alguns detalhes, passa despercebido. Então, já vi muitas crianças perguntarem, Tiana, escreve com M ou com N? Então, vamos trabalhar um pouquinho hoje a ortografia. Palavras com M e palavras com N. Tá certo? Fiquem atentos. É fácil o assunto, porém, precisa de atenção. Ok? Posso contar com vocês? Então, Tiana, vai começar com um pequeno texto. Tá bom? Então, Tiana, ele irá apagar todo o quadro e vamos começar com um pequeno texto. Tá certo? Vamos começar com o nosso cabeçalho, que diz assim... Escola... Dinâmica... Certo? Escola dinâmica... A data, né, pessoal? A data de hoje... De 10 do 2 de 2021... Aluno ou aluna quinto ano. Tá certo, pessoal? Faz o cabeçalho assim, direitinho. Feito isso, eu vou pular uma linha e vou começar com o texto, certo? Botem assim como o título. Deixa a Tiana apagar aqui e vamos colocar a atividade primeiro, tá certo? Tá certo? Tá certo? Pulei uma linha e irei colocar o meu assunto de hoje. Palavras com... Palavras com M... M ou N. Tá bom, pessoal? Começa assim. Palavras com N ou N. Então, será o nosso assunto de hoje. Tá bom? Então, escrevam. Tia vai dar uns segundos para que vocês escrevam. Tá certo? Então, coloca aí o título. Palavras com M ou N. Vamos aprender algumas regrinhas para não confundir. Tá bom? Não confundir. Será que é com M ou com N? Então, fica atento que a Tiana vai dar dicas. Certo? Feito isso, meus amores. Tia vai apagar o quadro. Tá bom? Vamos apagar o quadro. E vamos começar com o texto que tem como título, falando... Aí pulei uma linha. Vocês irão colocar. Falando de livros. Certo? Eu gostaria de começar com um pequeno texto. Falando de livros. Tá certo? Então, vou ler uma linha e diz assim. O livro é a casa. O livro é a casa. Gente, vocês escrevam do jeito que a Tiana vai... É... Do jeito que a Tiana está escrevendo. Tá certo? Para deixar bem organizado. O livro é a casa onde se descansa. Quando precisar pular linha, Tia continua. Tá bom? A gente vai fazendo... A gente copia até casa e vai para outra linha. Tá certo? A gente não faz um texto corrido. Não. Certo? O texto, ele vai ser feito com algumas estrofes. Tá bom? Então, faz do jeito que a Tiana está colocando no quadro. Ok? Feito. A primeira estrofe. Vamos para a segunda. Olha o X que é para vocês pularem linha. O livro é a casa do tempo. Um texto muito legal. É a casa... É a casa... De tudo. Certo? Ponto final. Primeira estrofe. Segunda estrofe. Certo? Tia vai esperar uns minutinhos para que vocês escrevam. Tá bom? Porque diz assim... O livro é a casa onde se descansa do mundo. O livro é a casa do tempo. É a casa de tudo. Vamos continuar. Acabou, Tiana? Não acabou. Estou dando uns segundos para que vocês possam dar pausa. possam copiar. Certo? Tia vai apagar para colocar as outras estrofes. A gente sabe que quando a gente usa, Tiana, estrofes, a gente utiliza muito em... Versos. Certo? Poesias. Então, é um texto que tem essas características. Tá certo? Então, fizeram, meus amores. Então, Tia vai seguir. Certo? Deixa, Tiana, apagar o quadro. Então, já fizemos uma estrofe. Duas. Vamos para a terceira, tá? Tia vai apagar tudo. Para continuar. Quantas estrofes, Tiana? Tem o texto? Quatro. Fizemos duas. Então, faltam duas. Aí, lá, terminou aqui. Uma linha e vem. Mar e rio. Mar e rio. No mesmo. Mar e rio. No mesmo. Fio. Água doce e salgada. Água. Doce. E. Salgada. Certo? Aí, pulei mais uma linha. Eu vou para a estrofe. Seguinte. O livro. O livro é. Onde. A gente. Se esconde. Onde a gente se esconde. Em gruta. Encantada. É verdade, gente. O livro é tudo isso. A leitura. O livro, né? Nos traz. Tudo isso. Vamos ler, gente? Então, Tia vai dar uns minutos. Para que vocês. Consigam. Concluir. Tá certo? Tia vai dar uns minutos. E vai querer ler juntos. Junto. Com vocês. De quem é esse texto, Tiana? Tão lindo. De quem é? É de Roseana Murray. Certo? Então, copiem com muito cuidado. Muita atenção. Se vocês observarem. Existem palavras, Tiana. Escritas com M. E escritas com N. Sim. Então, é para isso que Tia escreveu o texto. Texto maravilhoso que fala do livro, né? O que ele nos traz. Quanto a leitura é importante. Eu sempre digo a vocês. Quem tem o hábito de ler. É uma pessoa que escreve corretamente. Que fala corretamente. E além de tudo. Ó. Você pode viajar por vários lugares. Então, o livro nos traz tudo isso. A leitura nos traz tudo isso. Então, eu vou ler junto com vocês. Tiana vai ler as duas primeiras. Aqui no livrinho. Porque Tia pagou. Mas vocês irão acompanhar aí. No caderno de vocês. Que diz assim. Falando de livros. O livro é a casa onde se descansa do mundo. O livro é a casa do tempo. É a casa de tudo. Vocês observaram que está rimando. Aí diz assim. Mar e rio no mesmo fio. Água doce e salgada. O livro é onde a gente se esconde. Em gruta encantada. Então, a gruta é o quê? Aquele lugarzinho. Aquele lugarzinho que você fica lá no cantinho. Então, ele quis dizer que o livro é tudo isso. É nossa casa. É onde a gente usa a nossa imaginação. E por que, Tiana? A senhora trouxe esse texto tão bonito de Roseane. Tiana quis mostrar para vocês. Que se vocês podem observar aqui. Palavras escritas com M. E palavras escritas, Tiana, com N. Certo? Tem pessoas que ainda se confundem. Tá bom? Então, fizemos o texto. Tia vai apagar o quadro. E agora vai explicar para vocês um pouquinho. Tá? De palavras escritas, Tiana, com M ou com N. Olha só, gente. Primeira dica que Tiana vai dar para vocês. E vocês nunca mais irão esquecer. Tá certo? Quem é aluno de Tiana do ano passado, eu acho que lembra dessa dica. Certo? Vamos prestar atenção. Palavras escritas antes do P e do B, Tiana. Palavras escritas antes do P e do B. Sempre, sempre vai ser escritas com M. Pegaram a dica, gente. Presta atenção. Vou repetir. Palavras escritas antes do P e B. Sempre, Tiana, vai vir o M. As demais, sempre vai ser o N. Certo? Coloca isso aí. Tia falou que eu for escrever uma palavra. E que antes, que antes, vem o M ou o N. Se for antes de um P e de um B, sempre vai ser M. Pomba. Olha só. Se for antes, antes. Uma coisa que vem primeiro, que o B, eu vou colocar M. Vou dar outro exemplo. Tempo. Tempo. Eu sei que é um M, porque a senhora falou, Tiana, que sempre... Palavras que são, Tiana, escritas antes do B e do P, antes do P e do B, sempre vai vir um M. Se não, gente, entrar na regrinha aqui, eu já sei que vai ser um N. Com a palavrinha, descanse. Descanse, Tia. Eu já sei que vai ser N, porque depois dela não vem nem P e nem B. Vem o S. Certo, turma. Então, sempre que a gente for escrever e vocês ficar com dúvidas, se a palavra é com M ou com N, eu vou pegar essa dica aqui. Se a palavra que vem depois é um P ou um B, eu escrevo com N. Então, antes de P e B, vem o M. Todas as outras palavras são escritas com N. Certo, turma? Olha só. Onde? Certo? Campo. Campo. Ó. Bombeiro. Eu já vi pessoas escrever bombeiro com N. E aí? Eu já vi, mas vocês já sabem a regra. Antes de P e B, vem o M. Certo? Ficou fácil? Então, vamos praticar. Vamos praticar. A tia vai apagar o quadro. Certo? Vamos para o primeiro quesito. Parece fácil, mas precisa de atenção. Primeiro quesito. Um ditado. Quero ver se vocês entenderam. Um ditado, certo? De dez palavras. De dez palavras. Certo, meus amores. Tia Ana, vai. Ditar as palavras. Vocês irão escrever. Lembrando que são palavras escritas. Ah, tia. A gente só... O M pode vir no começo, no meio ou no fim. Certo? Das palavras. Como, por exemplo, a palavra... Tão... Bem. Certo? Ok. Então, tanto o M quanto o N pode sentir a vir no início, no meio ou no fim. Tá certo? Prestem atenção. Então, eu vou ditar a primeira palavra. Eu vou dar um em segundos. Tá certo? Primeira palavra. Comprimento. Presta atenção. Antes do P, quem é que vem o N? Comprimento. Certo? É a primeira palavra. Eu vou dar um em segundos para que vocês copiem. Comprimento. Certo? Copiem, tá, gente? A gente está praticando. Segunda palavrinha. Batom. Olha a pronúncia. Batom. Certo? Estou dando um tempinho. Batom. Primeira palavra, Tiana. Comprimento. Segunda palavra. Batom. Certo. Terceira palavra. Encontro. Encontro. Estou dando um tempinho para que vocês escrevam. Encontro. Palavra três. Primeira palavra, comprimento. Segunda palavra, batom. Terceira palavra, encontro. Palavra quatro. Zangado. Palavra quatro. Zangado. Vamos lá. Palavra quatro. Palavra quatro. Zangado. Zangado. Certo, turma? Palavra quatro. Zangado. Palavra cinco. Silêncio. Olha a pronúncia direitinho. Silêncio. Silêncio. Se não é o P e nem o B, eu vou escrever, Tiana, com N. Silêncio. Palavra seis. Companheiro. Palavra seis. Companheiro. Vou repetir a primeira palavra. Comprimento. Segunda palavra. Batom. Palavra três. Encontro. Palavra quatro. Zangado. Palavra cinco. Silêncio. Palavra seis. Companheiro. Palavra sete. Eu até escrevi aqui. Também. Certo? Palavra sete. Também. Certo. Palavra oito. Emprestar. Emprestar. Palavra oito. Emprestar. Antes de P e B, T, eu vou escrever com M. Palavra oito. Emprestar. Palavra nove. Estante. 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 Certo? Palavra nove. Estante. Palavra dez. Ponte. Palavra dez. Ponte. E aí, gente? Vou dar um segundo para vocês concluírem. Primeira palavra. Comprimento. Movimento. Segunda palavra. Batom. Palavra três. Encontro. Palavra quatro. Zangado. Palavra cinco. Silêncio. Palavra seis. Companheiro. Palavra sete. Também. Palavra oito. Emprestar. Palavra nove. Estante. E palavra dez. Ponte. Vou dar um segundo para vocês concluírem. Vamos lá, turma. Olha só, gente. As palavras que vocês conseguiram fazer certinho, coloca um Czinho do lado. As palavras que vocês não conseguiram, tia. Eu errei. Eu esqueci uma letra. Faltou uma letrinha. Aí, você coloca. Você corrige e não coloca o C. Tá certo? Isso aqui é para a gente aprender a escrever corretamente. Palavra um. Comprimento. Lembram, gente? Antes de ano do P e B. Comprimento. E depois, ó. Mento. Antes do P e B. Sempre vai vir um N. Ô, tia. Mas depois? Aí, depois vocês têm que prestar atenção na pronúncia. Mas a dúvida é, antes do P e B, tia, eu vou escrever em Lú. Certo? Depois, batom. A senhora falou também, tia, que o M pode estar no final da palavra. Sim. Batom. Palavra três. En. En. Contro. Certo? En. Contro. Palavra quatro, Tiana. Zan. Gado. Zan. Gado. Palavra cinco, tia, Ana. Silêncio. Olha, gente. O acento circunflexo. Tá certo? Silêncio. Depois, companheiro. Com. Companheiro. Ah, tia. Eu jamais vou errar. Porque sempre antes do P e B, tia. Eu nunca vou trocar por N, sempre vai vir o M. Certo? Depois, o sete, tam, bem, o acento A, mudo, cuidado para não esquecer. Palavrinha oito, emprestar. Em. Prestar. Emprestar. Palavra nove, estante. Estante. E palavra dez, ponte. Certo? E vocês? Acertaram? Vamos ler junto. Comprimento. Batom. Encontro. Zangado. Silêncio. Companheiro. Também. Emprestar. Estante. E ponte. E aí? Tudo certinho? Tudo bem. Então, Tiana vai deixar uns segundos para que vocês respondam. Ou corrijam. É isso. Pronto, meus amores. Tia vai apagando o quadro. E vamos, turminha. Tia vai deixar a segunda questão como atividade de casa. Então, você irá pular uma linha e vai colocar em casa. Certo? Casa. Não precisa colocar ele para em cima. Aí, iremos colocar aqui segunda questão. Pulei uma linha, segunda questão. Tá? Que diz assim, complete com M ou N. corretamente. Corretamente. Certo? Vou ler uma linha. Letrinha A. B, C, D, E, F, G. Certo. Primeira palavra. Muito fácil, gente. Fantasma. Deixa eu te afastar um pouquinho aqui. Não ficar tão juntinho. Fantasma. Certo? Fantasma. Segunda palavra. Bomba. Terceira palavra. Nunca. Letrinha D. Prido. Letrinha E. Anta. Certo? F, G, H, I. Tá certo? Anta. E, F. Fanta. Embrulho. Depois. Cientista. Cientista. E depois. Banco. Certo. Certo, turma. Certo. Presta atenção. Tinha deixou o segundo quesito. Uma atividade de casa. Tá bom? Então, complete com N ou N corretamente. Então, você irá completar. Fantasma. Eu uso N ou N. Bomba. 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 Nunca. Cumprido. Cumprido. Anta. Fanta. Embrulho. Cientista. E banco. Lembrando pra vocês que antes de P e B de Ana, deve-se escrever com a letra N. Antes das outras, com só antes, a gente escreve, meus amores, com o N. Ó, como eu lembrei, lembrando pra vocês que a letra N também pode vir, tia, no início. O N também no meio e no fim. Tá certo, meus amores? Então, aqui está a nossa atividade de casa. Tia Ana vai ficar aguardando, tá certo? Vocês tirarem, responderem, tirarem foto. Tia, eu mando só de casa? Não, vocês mandam todas as nossas atividades do dia. Se a gente fez duas questões de classe e uma de casa, tira a foto e manda tudo, tá bom? Não esquece de tirar foto do cabeçalho, porque tia Ana aí vê o seu nome. Não esquece de colocar o seu nome. Tá bom, quinto ano. Então, tia Ana, deseja um ótimo dia e nos encontraremos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, quinto ano.